Música A Comissão de Segurança da Alerje vai tentar marcar uma reunião com o ministro Edson Fachin para discutir a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, também conhecida como ADPF das favelas, que restringiu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo presidente da comissão após a audiência pública que debateu o uso de drones com artefatos explosivos por criminosos nesta segunda-feira na Alerje. Segundo o deputado Márcio Galberto, após a ADPF, inúmeros problemas passaram a surgir na área da segurança do Estado, como a expansão de facções, aumento de barricadas e áreas dominadas e agora o possível uso de drones com explosivos em comunidades. A partir desta liminar, que é a ADPF 635, nós vimos aumentar o número de barreiras, o número de áreas dominadas por criminosos. Nós estamos vendo uma disputa territorial que, antes da ADPF, estava localizada em algumas regiões, hoje disseminadas por praticamente toda a capital e por diversas partes do Estado do Rio de Janeiro, o que aumenta o trabalho das forças policiais e também o perigo para esses policiais. Nós estamos vendo, após a ADPF 635, o surgimento da narcomilícia. Nós vimos, após a ADPF 635, que criminosos, chefes do crime organizado de outros estados estão hoje escondidos aqui no Rio de Janeiro e nós estamos vendo, muito provavelmente, o surgimento do narcoterrorismo. Então, no mínimo, quem pediu isso é irresponsável, é inconsequente. Sabendo da realidade de violência do Rio de Janeiro, pedir que as operações policiais sejam interrompidas é jogar contra a sociedade e proteger criminosos. A audiência reuniu representantes dos três poderes, da Força Aérea Brasileira, da Segurança Pública e da Receita Federal, com o objetivo de identificar o que vem sendo feito para conter essa possível nova realidade no Estado. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, apesar de ainda não haver confirmação oficial do uso de drones com explosivos por criminosos no Rio, existem investigações em andamento e o Estado já está capacitando policiais para essa demanda e providenciando a compra de ferramentas para neutralizar esses equipamentos com segurança. O GSI e outras unidades estão fazendo os estudos. A gente está tentando centralizar isso na Secretaria de Segurança Pública no sentido de uniformizar não só a legislação, mas também a atuação dessas equipes, a fim de dar proteção aos policiais que trabalham em áreas onde os criminosos estão usando drone e também aquela população que ali reside. Segundo o coordenador do Gabinete de Segurança Institucional do governo, atualmente existem vários sistemas antidrones que podem ser utilizados como apoio à segurança pública. Mas é preciso cautela na escolha dessa tecnologia por conta dos efeitos colaterais que elas podem causar. Ele explicou que os dispositivos utilizados para bloquear o sinal dos drones, por exemplo, também podem interferir em outros sistemas de comunicação e por isso a equipe ainda está na fase de estudos para a compra desses equipamentos. O sistema se divide naquele que rastreia, onde eu posso verificar a existência de um drone no espaço, no local, no perímetro. Eu tenho a identificação desse drone, eu tenho a tecnologia capaz de saber de onde esse drone decolou, para onde ele está programado para pousar, quem é o rádio controlador e onde ele está localizado. E, por fim, a contramedida, que aí é um jammer. É aí onde nós temos que nos ater para que tenhamos cuidado com os efeitos colaterais, porque ele bloqueia a radiofrequência. E isso pode acabar bloqueando outros equipamentos. O deputado fez um balanço positivo da audiência e lembrou que o objetivo é combater o crime organizado e não quem usa o drone de forma regular. A nossa preocupação é com aquelas pessoas que estão pensando, com aqueles indivíduos que estão planejando a utilização de drones de forma criminosa e que, dependendo de como esses drones forem utilizados, as consequências poderão ser gravíssimas. Se eu pegar um drone, colocar uma granada e lançar essa granada, as consequências são muito próximas de um verdadeiro terrorismo. Na verdade, eu considero como uma atitude terrorista você fazer isso. Então, nós tivemos esse debate, fizemos esse debate, o que pode ser feito para que isso não venha a acontecer. E eu tenho certeza que nos próximos dias nós já veremos consequências concretas de iniciativas que vão proteger a sociedade fluminense sobre a possibilidade da utilização desses drones de forma terrorista.